Música Vamos lá pessoal para mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal no Youtube Muito obrigado pela sua companhia sempre Todas as festas no estado do Maranhão estão suspensas por 7 dias É isso mesmo, 7 dias sem nenhum tipo de evento realizado no estado do Maranhão Todas as festas estão proibidas no Maranhão até o dia 18 de fevereiro Foi o que determinou o juiz Douglas Martins ao negar o pedido feito pela Defensoria do Estado Para que fosse decretado o lockdown O lockdown não vai acontecer, o lockdown ia parar tudo praticamente Comércio, bares, tudo, né? Voltando, funcionando só o essencial Porém, foi negado aí o pedido da Defensoria Pública Com a decisão que ele colocou agora do evento até o dia 18 de fevereiro Suspensão de 7 dias Nem mesmo aqueles eventos com até 150 pessoas estão liberadas Tinha uma má determinação aí É definido pelo governo que poderia fazer eventos até 150 pessoas Não pode mais, tá bom? Durante 7 dias Bares, restaurantes e casa de eventos não poderão ter música ao vivo Ou nem som mecânico, nem DJ Por exemplo, isso aí não vai poder durante esses 7 dias Pode assim ter um sonzinho ambiente, música ambiente Mas evento mesmo com DJ, com paredão de som Não pode, tá? Não serão permitidas também as resenhas particulares em espaços públicos Também não vai poder Eu tô vendo aqui que é mais uma questão mais voltada para o carnaval, né? Porque aí o pessoal poderia fazer o quê? Não, não vai ter bar, não vai ter evento, não vai ter show Vamos marcar aqui um bloquinho na porta de casa, né? Vamos marcar aqui uma resenha com a galera Aqui numa rua, tal Isso não vai poder, gente Durante o carnaval não vai poder Durante 7 dias, tá bom? Quem descumprir essa ordem Terá o alvará de funcionamento cassado Foi o que determinou aí o juiz Ainda nesta quinta-feira, portanto hoje O governo do estado e o ministério público Deverão se posicionar sobre como será feita a fiscalização das determinações Então assim, eu vejo mais essa determinação aqui do juiz Como uma forma de realmente não ter nenhum movimento Durante as festas carnavalescas, tá? Não vai poder ter nenhum desse tipo de evento Não vai ter resenha, não vai ter festa em bares Não vai ter festa em clubes O pessoal vai ter que ficar em casa Se conformar que este ano Não vai ter carnaval Não vai ter carnaval A única coisa que me preocupa nessas determinações Gente, eu vou ser bem sincero com vocês São os músicos Eu estou realmente muito preocupado Com os músicos Eu acho que já o, sei lá O presidente ou o governo Já deveria ter feito algum tipo de auxílio Para os músicos Quando eu falo de músicos Eu não falo daqueles famosos, não A nível nacional Que ganha dinheiro Até com publicidade Dá pra... Esse pessoal tem dinheiro pra sobreviver Tem dinheiro pra segurar Né? Tem como ganhar dinheiro Eu fico preocupado É com esses cantores de barzinho Esses que, às vezes, vão tocar O empresário nem paga eles Mas eles ganham por mesa Os 10% Aqueles músicos Que trabalham pra essas bandas Que não são estouradas É esses músicos que me preocupam Eu fico imaginando assim Não tem o... O... O defeso lá O seguro defeso Pro pessoal O pescador Eu acho que deveria se Planejar alguma coisa Parecida com isso Para os músicos Durante a pandemia, meu amigo Porque filho de músico Também sente fome Músico sente fome A mulher do músico Sente fome Aí Sem auxílio Sem como Trabalhar Esse pessoal vai sobreviver De quê? A minha preocupação Realmente Quando tem todas essas determinações São dos músicos Não sou contra a determinação Né? Eu não sou contra Mas A gente tem que ver É... Toda... Toda... Toda conjuntura Dessas determinações E ver que realmente tem pessoas Que saem prejudicadas É por isso Que às vezes eles se revoltam aí Fazem reunião Fazem manifestações Eu também Não tiro nenhum direito Dos músicos Tá bom? Esse foi mais um vídeo Para vocês aqui no nosso canal No YouTube Muito obrigado Gente Ativa o sininho aí no YouTube Se inscreva no nosso canal Para você não perder nada Notícias do Maranhão Do Brasil e do mundo Você acompanha Aqui com a gente E lembre-se A notícia não tem hora E nem lugar Um abraço para vocês E até o próximo vídeo E que Deus nos abençoe E que Deus nos abençoe